Olá, tudo bom? Meu nome é João Solimeu e hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de House of Cards. Pois é, acabou House of Cards. Assisti o final da terceira temporada. Ela começou no dia 27 de fevereiro. Começou não, né? A Netflix disponibilizou no dia 27 de fevereiro. E como aconteceu nas outras duas temporadas, a terceira temporada foi lançada inteira. Um aviso, já agora, pra quem não assistiu ela inteira, esse vídeo vai ter spoilers, vários. Eu não sei até quanto eu vou revelar, mas eu vou discutir o final. Eu vou falar a respeito do final. Então, se você não assistiu ela inteira, dá um salvo nos favoritos do vídeo aí. Depois que você assistir, você volta aqui e assiste o resto, beleza? Tá avisado? Ok, então vamos lá. House of Cards, eu diria que é a versão adulta de The West Wing. The West Wing era uma série sobre o presidente dos Estados Unidos, sobre o pessoal que trabalhava na Casa Branca, mas o objetivo da série, o tema da série era muito patriótico. Era muito bem escrita, muito boa a série. Mas era, assim, aquela coisa americana patriótica, nobre, né? De servir o país, etc. House of Cards, esquece. House of Cards é sobre a política nua e crua. Ninguém é santo em House of Cards, né? Todos os personagens são extremamente ambiciosos. Eles colocam a ambição na frente. Se tiver que entregar a mãe, eles entregam, né? Então, é uma série interessante até como um estudo, assim. Você assiste os personagens, principalmente o personagem que é o Frank Underwood, que era um deputado na primeira temporada e na segunda ele virou vice-presidente. No final da segunda ele virou presidente dos Estados Unidos. Aconteceu um pouco do que eu temia com a terceira temporada, que é o fato do Frank Underwood, ao virar presidente dos Estados Unidos, ele perdeu um pouco do charme que ele tinha nas primeiras temporadas, porque ele ficou muito poderoso, né? Pra mim, ele era mais interessante na primeira temporada, por exemplo, em que ele podia se esgueirar pelas sombras de Washington, se encontrar com a Zoe Barnes, aquela jornalista, né? Que inclusive faz falta, faz falta esses meandros, essa coisa mais dos bastidores, assim. Ele, como presidente, ele tá no holofote o tempo todo, né? Então, o personagem dele fica um pouco prejudicado. O que faz com que esse cara, esse seja o cara dessa série pra mim, que é o Doug Stamper, interpretado muito bem pelo Michael Kelly, que era o Chief of Staff, que era o segundo em comando do Frank Underwood, nas outras temporadas. Ao final da segunda, parecia que ele tinha morrido, né? A temporada terminou com a impressão que ele tinha morrido, né? Então, ele passa por um processo de recuperação, de fisioterapia, ele tem que lidar com aquele problema de alcoolismo que ele tem, aí, ao mesmo tempo, ele sente muita falta de trabalhar, ele é um workaholic total, né? Completo. Ele conhece o trabalho dele, ele conhece todos os podres de Washington, né? E ele tá ainda obcecado pela Rachel, que era aquela prostituta que vem desde lá da primeira temporada, que quase o mata no final da segunda, e que sumiu. E ele passa essa terceira temporada tentando achar a Rachel. E tem, claro, a Claire Underwood, que é a chave dessa terceira temporada, que é a esposa de Frank Underwood, e interpretada muito bem pela Robin Wright, ela parece estar sempre em controle, embora, com o passar dos episódios, ela vá se ver que ela tá sendo corroída pela dúvida, ela tá sendo corroída pelo passado, né? Embora ela seja tão culpada quanto o marido. Essa terceira temporada, como não tem mais a motivação do Frank Underwood de chegar à presidência, porque agora ele já é presidente, acaba acontecendo uma coisa até meio redundante, que é assim, então tá, agora que ele é presidente, ele precisa fazer o quê? Ele precisa manter a presidência, né? Então, eu confesso que me deixou um pouco decepcionado, assim, esse tipo de... É meio que uma repetição, ele fica então lutando pra estar no poder, pra se manter no poder, né? E acaba até se tornando uma... A série acaba se tornando uma corrida presidencial, tem até um debate, um debate longo, num dos episódios. Eu creio que eles ficaram muito nessa disputa política entre o Frank Underwood e uma vilã, uma antagonista nova, que é a Heather Dunbar, que era uma juíza, que resolve concorrer à presidência, disputar a presidência. E finalmente a gente chega à cena final, quando a Claire abandona o Frank Underwood. É um final interessante, porém acho que foi mal executado. A coisa termina muito brusca, de forma muito brusca. Nós já a vimos abandoná-lo em outras ocasiões, o que também tira um pouco da força desse final. Na outra temporada, ela deixou ele pra ficar com aquele fotógrafo em Nova York, depois ela volta, né? Então assim, ela virar pra ele e dizer que tá indo embora, ok, se ela realmente tá falando sério, é algo forte, mas eu não senti o impacto, sinceramente. Eu queria saber a sua opinião, o que você achou do final, o que você achou dessa temporada. Deixa a sua opinião aqui nos comentários do YouTube, se você gostou, deixa um joinha aqui, compartilha, dá uma olhada no meu blog, que é o camerascura.com.br. Ok? Meu nome é João Solimeu, Tchau!